Um dia tu consegue fazer essa playa, cara, pra eu treinar, man, obrigado. Não, eu tô olhando a live direitinho pra não perder nada. Tá no VoD também, se quiser, tá? Não, já, eu vou baixar, acabar a live aí, pô. Baixa, baixa, baixa. Então aqui, ó, pega esse cara subindo aqui, ó. Ai, mentira! Deixa eu ver, cadê, meu? Fina aí. Cadê? Pera aí, tô doido pra ver. Caralho, meu! Ah, porra. Ô, maneiro, maneiro, eu vou baixar o vlog. Caralho, mano. O mec é um ninja, dordão. Leandro, você tá correndo?